Luciana lembra como era o antigo prédio da escola. Uma escola pequena, não tinha estrutura, até a cantina era bem pequena, a gente via a dificuldade. Após a reforma, ela conta que ficou emocionada em saber que o filho terá a oportunidade de estudar em um ambiente melhor. Quando a gente vê isso aqui, é uma alegria para a gente. A gente sabe que isso aqui é o futuro para os nossos filhos. A unidade escolar foi inaugurada na manhã desta sexta-feira. A nova estrutura conta com 10 salas de aula, com capacidade para até 25 alunos, cozinha e refeitório, laboratórios de ciência e matemática, alarme de incêndio, câmeras de vigilância e sistema de luz moderno, que pode ser ativado em caso de queda de energia. O que mais você gostou no prédio novo? A sala de ciências e também a minha sala nova com acondicionado, tem ventilador, câmeras agora, é muito boa, está muito boa a sala de aula. Foi muito importante essa entrega, esse olhar para a educação, né? Precisamos cada vez mais desse olhar para a educação. Essa escola não tinha sede própria, ela funcionava em um prédio alugado. E essa área aqui da prefeitura, nós tivemos a condição de fazer alguns investimentos. Essa com a Laura Ribeiro Lopes e a vizinha, que é a Faustino Lima, que vai ser inaugurada no próximo mês. Além de ter ampliado e melhorado o Centro de Educação Municipal, o CEMEI do Zé Raimundo Pereira de Azevedo e a escola também de Zé Raimundo Pereira de Azevedo do primeiro ano. Então, aqui nesse bairro, nós temos de dois anos até o nono ano e com oferta de educação de jovens e adultos. Isso aí atende a demanda do bairro, com escola qualificada, escola ampliada, escola renovada, atualizada, com todos os componentes que são necessários. Mais de dois milhões de reais foram investidos na estrutura. Essa escola tem 600 vagas e as escolas aqui próximas, todas elas, tem mais 3.600. É um grande esforço que a prefeitura faz com a qualidade que essa escola tem, que é a mesma de Matinha, é a mesma qualidade lá de Jaguara, mesma qualidade de Bonfim, mesma qualidade de todas as escolas.